Olá, eu sou Beatriz Bonadimã, professora coordenadora da pós-graduação em Saúde Estética. O objetivo da pós-graduação é qualificar os profissionais da área da saúde para que possam atuar de forma ética, responsável e multidisciplinar na estética facial e corporal. A estética é uma das áreas que mais cresce no mundo. O Brasil, nos últimos cinco anos, ele está em terceiro lugar no ranking dos maiores mercados da estética, isso do mundo. Nos últimos quatro anos, esse mercado cresceu quase 600%, então isso mostra que a estética é um setor que está em amplo aquecimento. A pós-graduação em Saúde Estética, ela vai trabalhar com o pós-graduando, desde a parte anatômica mais básica, até tudo que tem de mais avançado e inovador hoje na área da estética. Posso citar aqui as disciplinas como a harmonização facial 1 e 2. Além disso, nós também temos uma disciplina específica para a tricologia capilar, uma área dentro da estética que se cresceu muito, tanto para o feminino quanto para o masculino. A UNO Chapecó hoje tem a melhor e a maior estrutura da região quando se fala de estética. Hoje nós temos uma ampla estrutura de laboratórios, são mais de 20 laboratórios. Nós temos uma clínica escola onde o estudante vai atuar atendendo pacientes modelo. Acesse o nosso site e não perca essa oportunidade.